Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha. E hoje, pessoal, nós vamos aprender uma aulinha bem simples. É uma aula, assim, que eu não tinha pretensão de ensinar, mas o pessoal me procurou muito lá no Facebook, no Instagram também, que era pra mim estar ensinando aquele presentinho. Todo mundo ali ensina aquele presente. Esse presente, pessoal, é muito antigo, tá? Porque quando eu ensinei esse sino aqui, pra quem ainda não viu a aulinha desse sino, vai estar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês estarem acessando as aulas natalinas, tá bom? Tem várias aulinhas. Eu ensinei esse sino, aí tinha esse presentezinho aqui junto, nesse chaveiro aqui, tá? Aí, eu não ensinei o presente, agora todo mundo viu a aula do sino e viu o presente. Todo mundo quer o presente, porque o presentinho dá pra pôr na árvore, fazer maior. Enfim, é uma... Todo mundo gostou da aula, é uma aula bem simplesinha e por que não ensinar? Né, pessoal? Eu vou ensinar o outro menorzinho, que é uma surpresa que eu vou fazer pra vocês pro Natal. Aí, eu vou ensinar o menor, mas eu vou ensinar esse aqui, tá? Eu fiz esse aqui na bolinha 4 milímetros. Vocês devem fazer na 6 pra ele ficar maior. Na 8 pra ficar maior ainda, na 10 vai ficar gigante, tá bom? Vai muita pouca bolinha, bastante passo repetido, bem tranquilo de fazer, bem legal de fazer esse presentinho, tá? Então, antes de iniciar a fazer, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve se você não é inscrito e também ajude no compartilhamento, porque isso é muito importante, tá bom? E também lembrando, relembrando pra vocês, é que eu tô aceitando encomendas pro Natal, tá, pessoal? Mais esse mês aí, que nós vamos entrar e também eu vendo vídeo-aulas. Então, eu tenho bastante vídeo-aulas baratinhas, é, os valores bem acessíveis, tem de 10, de 15, de 20. É, o valor que cabe no teu bolso, você pode tá comprando uma aula bem legal, tá, pessoal? E fazendo uns modelos diferentes, certo? Então, vamos pegar um pedaço bem generoso de nylon, tá bom? E nós vamos iniciar, colocando no fio de nylon, 4 bolinhas verdes... E vamos transpassar a última, tá? Que vai formar um módulo de 4. No fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha vermelha, tá? No fio da direita, nós vamos colocar uma bolinha vermelha e uma verde... E vamos transpassar essa bolinha verde, tá, pessoal? Formando um módulo de 4. Agora, no fio aqui da direita, nesse fio aqui, nós vamos colocar três bolinhas verdes... E vamos transpassar a última, tá? Que vai ficar um módulo de 4. Ó, assim, tá? Nesse fio aqui, pessoal, que é minha mão direita, nós vamos estar colocando uma bolinha vermelha, tá? Uma bolinha verde e uma bolinha vermelha. E vamos transpassar essa bolinha vermelha. E vai ficar assim, ó, tá? O fio da esquerda aqui, pessoal, vai andar uma bolinha vermelha, certo? E no fio aqui da direita, nós vamos colocar duas vermelhas e vamos estar aí transpassando a última, tá bom? Ó, vai ficar um módulo de 4 assim, tá? Agora, o fio aqui da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha, tá? E nesse mesmo fio, nós vamos colocar uma bolinha vermelha e uma bolinha verde, tá, pessoal? Vamos transpassar a bolinha verde. Ó. Ficar assim, tá? Agora, aqui na esquerda, nós vamos colocar três bolinhas vermelhas. E vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de 4, tá bom? O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha, certo? No fio da esquerda, nós vamos colocar uma bolinha vermelha e uma verde. E vamos transpassar a verde. Que vai ficar assim, certo? O fio da direita agora, pessoal, a gente vai andar uma bolinha verde, tá? No fio da esquerda, vamos colocar duas verdes e transpassar a última. Ó. Vai ficar assim, tá? Então, esse aqui é o quadradinho inicial do nosso presente, é a parte de baixo do nosso presentinho, tá? Agora, a gente vai começar a fazer a lateral. No fio da esquerda, nós vamos colocar três verdes e transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma vermelha, tá? Esquerda, a gente vai colocar uma bolinha vermelha e uma verde. E transpassar a verde. Ó. Vai ficar assim, tá, pessoal? Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha verde. Esquerda, colocar duas verdes. E vamos transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma verde. Esquerda, colocar duas bolinhas verdes. Transpassar a última. Ó. Opa. Ó, pessoal. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha, certo? Esquerda, a gente vai colocar uma bolinha vermelha e uma verde. E transpassar a verde. Ó. Ficar assim. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha verde. Tá? Esquerda, colocar duas verdes. Transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma verde. E a esquerda, colocar duas verdes. E transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Tá, pessoal? Fio da direita, agora, a gente vai andar uma bolinha vermelha. Certo? E a esquerda, a gente vai colocar uma vermelha e uma verde. E vamos transpassar a bolinha verde. Ó. Módulo de 4. Direita, anda uma verde. Certo? Esquerda, coloca duas bolinhas verde. Transpassa a última. Tá? Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente anda uma verde. Tá? Esquerda, coloca duas verdes. Transpassa a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha. E a esquerda, a gente vai colocar uma bolinha vermelha e uma verde. Transpassar a verde. Tá? E pra encerrar essa primeira carreira aqui do presente, o fio da direita, a gente vai andar duas bolinhas verde. Tá? E a esquerda, a gente vai colocar uma bolinha verde. E vamos transpassar. Tá, pessoal? Ó. Assim. Ó, tá fechando o presentinho, tá? Agora, a gente vai fazer a segunda carreira. Então, a esquerda, a gente vai colocar três verde. Transpassar a última. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma verde. Esquerda, colocar duas verde. Transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma vermelha. Agora, tá? Esquerda, pessoal. A gente vai colocar uma bolinha vermelha e uma verde. E vamos transpassar a verde. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma verde. E a esquerda, colocar duas verdes. Transpassar a última. Ó. Assim. Direitando uma verde de novo. Tá? Esquerda, coloca duas verdes. Transpassa a última. O vermelho é o lacinho que vai envolver o presente, tá? O presente pode ser de qualquer cor, pessoal. Mas eu acho legal essa combinação. Então, direitando uma vermelha. Esquerda, coloca uma vermelha e uma verde. Transpassa a verde. Ó. Assim. Fio da direita, anda uma verde. Esquerda, coloca duas verdes. Transpassa a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma verde. Certo? Esquerda, pessoal. Vamos colocar duas verdes. E transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha. Esquerda, vamos colocar uma bolinha vermelha e uma verde. E transpassar a verde. Tá? Ó. Vai ficar assim. Fio da direita, a gente vai andar uma verde. Esquerda, colocar duas verdes. Transpassar a última. Ó. Módulo de 4. Fio da direita, a gente vai andar uma verde de novo. Esquerda, colocar duas verdes. Transpassar a última. Tá, pessoal? Ó. Módulo de 4. E agora, pra encerrar essa segunda carreira, o fio da direita, nós vamos andar uma vermelha e uma verde. Tá? Esquerda, colocar uma vermelha e transpassar essa vermelha. Ó. Ficando assim. Olha que bonitinho que fica. Fio da esquerda, agora, nós vamos colocar uma bolinha verde, uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. E vamos transpassar a verde. Vai ficar assim. Tá? O fio da direita, agora, a gente vai andar duas bolinhas verdes. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha verde e vamos transpassar. Ó. Aqui, nós vamos fechar o presente. Tá bom? Fio da direita, vamos andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar uma vermelha e uma verde. Transpassar a verde. Ó, assim. Fio da direita, agora, vai andar duas bolinhas verdes, certo? Esquerda, colocar uma verde e transpassar. Ó. Vai ficar assim. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha vermelha. Esquerda, a gente vai colocar uma vermelha, ó. Uma vermelha e uma verde. E vamos transpassar a verde. Ó. Módulo de quatro. O fio da direita, agora, nós vamos andar duas bolinhas verdes, tá? Esquerda, vamos colocar uma verde e vamos transpassar. Ó, pessoal, assim, tá? O fio da minha mão direita, agora, a gente vai andar uma bolinha vermelha. Aqui, tá? Esquerda, a gente vai colocar uma vermelha e uma verde. Transpassar a verde. Ó. Vai ficar assim. E agora, o fio da minha mão direita aqui, nós vamos andar três verde, pra fechar aqui, pra fechar esse módulo que sobrou, tá? Ó. Os fios vão se encontrar, nós vamos amarrar, dar dois nozinhos, certo? E agora, pessoal, nós vamos fazer o laço, tá? Então, o que a gente vai fazer? Um fio da direita, a gente vai passar por essa vermelha aqui. E o outro lado do fio, por essa outra vermelha. Já vou mostrar pra vocês, tá? Que aquele nozinho que vai ficar ali, ele não vai atrapalhar em muita coisa. Sabe por quê? Ele não vai atrapalhar, porque a gente vai colocar um laço aqui, tá? Então, assim, o fio da minha mão direita aqui, a gente vai andar mais três, ó. Uma. Duas. Três. O fio vai ficar transpassado aqui. Tá? Ó, assim. Dá uma puxadinha, uma ajeitadinha no presente. E ele vai ficar assim, tá, pessoal? O fio da minha mão direita aqui, nós vamos andar, o que uma vermelha, certo? Vamos botar no fio da esquerda uma vermelha. E vamos transpassar essa vermelha. Ó. Ficou assim. Aqui, a gente vai fazer o lacinho, tá, pessoal? É o laço do nosso presente. Então, no fio da esquerda, a gente vai colocar sete bolinhas vermelhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? E vamos passar o fio de novo nessa bolinha vermelha. Ó. Dá uma ajeitadinha. Vai ficar assim. Aqui no outro fio, nós vamos novamente colocar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Ó. Sete. E vamos passar com o fio nessa bolinha. Tá? Ó. Fechou o laço, certo? Agora, o fio, a gente tem que deixar ele aqui pra cima. Então, é só passar por dentro. Assim, por dentro. Tá? E agora, pessoal, nós vamos colocar... E um lado do fio, a gente vai colocar duas vermelhas. Tá? E no outro lado, nós vamos colocar três vermelhas. Certo? E aí, pessoal, a gente vai amarrar. Aqui. Aqui, vocês podem tá colocando o chaveiro, pode tá colocando o fio encerado, pode tá colocando aquele fio especial pra... Pra que a gente coloque no pinheiro, que eu não sei o nome, tá? Enfim, vocês podem tá botando o que vocês acharem melhor aqui. Tá? E ó, pessoal, ficou pronto o nosso presentinho. Aí, a gente só vem dar uma organizadinha aqui no lacinho. E olha só. Que coisa lindinha que ficou, né? Então, se você gostou, não esquece de deixar um like e também compartilhar essa olhinha pra que mais pessoas possam fazer esse presentinho. Tá bom? E também, vocês podem tá usando esse presentinho pra bonecas. Enfim, é um monte de utilidade. Eu vou trazer outro presente que vai ser uma surpresa, tá, pessoal? Pra vocês estarem fazendo aqui também. Tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus, bons trabalhos aí e até a próxima olhinha. Tchau, tchau!